Gente, a maior competição universitária da América Latina vai voltar à Brasília no mês de setembro. São os Jogos Universitários Brasileiros. E um dos setores que está cheio de expectativa aí para o JUBES é o de hotelaria, já que no ano passado o evento movimentou mais de 12 milhões de reais aqui na capital. A pandemia atingiu o setor hoteleiro em cheio. O turismo ficou estagnado e os quartos vazios por meses. Alguns hotéis em Brasília tiveram a taxa de ocupação reduzida a 4%. Mais devagarinho o setor vem retomando o fôlego. Iniciativas como a vinda dos Jogos Universitários no ano passado também ajudaram. Jogos Universitários Brasileiros são realizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário. O evento teve o apoio do GDF por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e do Governo Federal. Nosso compromisso, juntamente com a CBDU, que é a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, é que tudo que for usado, consumido, nos Jogos Universitários, seja da nossa economia local. Daí, oriunda esse retorno de 12 milhões, que é com transporte, alimentação e todos os insumos que serão utilizados. Por isso, a importância de incentivar e colocar a Brasília nessas rodas, desses grandes eventos nacionais, também internacionais. No ano passado, os Jogos Universitários aumentaram a taxa de ocupação de uma rede formada por quatro hotéis tradicionais de Brasília, de 50% para 100%. É o que diz essa assessora de gestão operacional da rede hoteleira. Só o hotel em que ela trabalha recebeu mais de 400 participantes de três estados brasileiros. Nós enfeitamos as áreas, nós decoramos esses espaços, nós treinamos nossas equipes para receber ainda, com toda essa energia, toda alegria, as delegações que viriam para os hotéis. A área de convivência oferecida aos estudantes na cobertura rendeu um troféu em reconhecimento ao empenho dos profissionais. A Maria de Jesus trabalha em outro hotel, que também foi premiado durante o evento. É um reconhecimento muito grande e trouxe muita valorização para a empresa, para a conquista de seus clientes no mercado, né? E também foi um momento único. O hotel foi o vencedor do prêmio no segmento de decoração das instalações. O estabelecimento esbanja a arquitetura clássica, misturada ao conforto de estruturas modernas para o relaxamento, além de piscina convidativa na cobertura. As funcionárias dos hotéis estão com expectativas positivas para este ano. Foi esplêndida a experiência, foi inacreditável. A sinergia entre as delegações, a estrutura do GDF, a organização do CBDU, e somado a isso, todo o espírito da nossa hospitalidade em Brasília, realmente foi uma experiência memorável para a gente. Nós esperamos que realmente em 2022 nós tenhamos nova oportunidade de atender bem as equipes do Júbis aqui em Brasília. Será mais um sucesso com certeza.